Antes de dar um beijo em você, eu vou lavar a mão. Tudo bem, Nagata? Tudo bem. Tudo ótimo em você? Bem-vindo. Deixa eu lavar a mão aqui, porque eu cheguei na cozinha, né, gente? Estava fazendo um carinho bem gostoso na Sky. Você viu como ela tava fofa ali? Você viu? Ela tá aqui à vontade. Relaxada, tranquila. Ela tá à vontade. Né? Ai, que maravilha. Parece que ela tá em casa. Ela tava, tava em casa. Tá com a gente, ela tá bem, né? Uma delícia. Agora, delícia mesmo esse prato aí, hein? Sim, sim. Fala sério, Nagata. Sim, bem bacana que a gente vai ensinar a curar essa carne aqui. É bem simples, né? Você vê que não requer tantos ingredientes e fica muito saboroso. Agora sim. Tudo bom? Um abraço, um beijo. Você tá bem, querido? Tudo bom, tudo bem. Bem-vindo sempre, viu? Coisa boa de ter aqui. Agora, não é só a carne que tá um espetáculo. Olha essas batatas. Sim, essa batata é maravilhosa, né? Meu Deus, ela vai com alho. Ela é uma batata rústica, com casca. Isso mesmo. Essa batata, tanto você pode fazer ela na grelha, como você pode fazer ela também mergulhar no óleo. Se você mergulhar no óleo, ela já é cozida, né? Ela vai dar aquela estufadinha e no dente fica aquele purêzinho, sabe? Fica ótimo. Vocês conseguem imaginar? Como é que vai estar o aroma desse estúdio daqui a pouquinho? Sim. Ai, gente, vai estar bom demais. Então, vamos para os ingredientes para você aprender a fazer o patinho curado com batatas rústicas do Marcelo na gata. Para a carne, o que você vai precisar? Um quilo de patinho. Essa peça tá bem bonita, aliás. Tá. Duas colheres de sopa de sal de cura. Quatro dentes de alho. Duas cebolas. E o azeite a gosto. Gente, super poucos ingredientes para essa receita. Poucos ingredientes. Bem tranquilo. Olha para as batatas o que você vai precisar. Um quilo de batata, inglesa mesmo, né? Inglesa mesmo. Azeite, sal, salsinha, a gosto. E quatro dentes de alho. Gente, só isso? O mesmo? Na gata. Você viu? Prático. É bem prático e saboroso. Nossa. Muito saboroso esse prato. Estamos esperando só o fim de semana chegar para fazer. E aí a gente vai dar outras opções também aqui, né? Que a gente pode estar finalizando esse prato também, né? A gente tá fazendo, na verdade, a gente tá fazendo ele simplesão, né? Tá, mas dá para... Mas aí a gente vai incrementar ele aqui depois. Enfeitar o peru, como a gente tem. Vamos enfeitar o peru depois aqui. Antes disso, vamos ver o recadinho que a Pamela tem para a gente. A gente volta já. Pam, é com você. Tô doida para aprender também, viu, Pam? Agora, antes de começar a falar da receita, eu quero só lembrar aqui que tem muita gente que tá comentando a respeito do Sky. Eu tô amando ver esses comentários. A Lígia disse o seguinte, gente, apaixonada pela Sky. Dá vontade de fazer a Nazaré Tedesco pegar a Sky e sair correndo. Ela é um docinho mesmo. Obrigada, viu, pelas mensagens, gente. E aí tem gente perguntando aqui, deixa eu ver quem é que mandou essa mensagem, na gata. Perguntando pra você, o que é o sal de cura? É a Maria Tereza Maester. Obrigada pela mensagem, querida. Na verdade, o sal de cura é um conservante, né? Ele é um conservante que é usado em salsicha, em linguiça. Essas carnes que a gente compra, né? Que é a carne de sol, né? Que é embalado, vem naquela embalagenzinha. Ah. Então, ela é feita com sal de cura. Mas então não é sal puro? Não é sal puro. É um sal com alguma química? Com um pouquinho de conservante. Conservante. Então, nessa receita, você vê que eu já coloquei duas colheres. A gente vai colocar um quilo de patinho. Sempre passa um pouquinho, um quilo, um quilo e duzentas. Você vai colocar duas colheres de sopa. É o máximo. Só isso? Só isso, tá? É o máximo. E onde a gente encontra o sal de cura? Ah, você vai achar em... O Mercado Central tem. O Mercado Central tem. Esses mercados que tem especiarias, ervas, essas coisas, lá você vai achar. Naqueles locais onde tem produtos específicos para chefes, confeiteiros, também a gente encontra? Sim, você vai achar também. Legal. Vai achar também. Tá bom. Bora lá? Bora lá. Como é que a gente começa? Vou começar aqui. Então, eu vou pegar aqui, colocando aos pouquinhos, porque essa carne, ela vai dar uma desidratada, né? Ela vai ficar descansando aí 10, 12 horas, né? Dentro da geladeira, em refrigeração alta, gente. E esse sal vai fazer com que ela perca líquidos, é isso? Isso, vai perder líquido, né? E vai curar ela, né? Então, o tempo de cura é só esse? 10, 12 horas? É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, eu achei que fosse demorar muito mais, achei que fosse coisa de dias. Essa aqui, não. O jeito que eu tô montando a receita aqui, você vai deixar ela, o máximo, 12 horas dentro da geladeira. E no outro dia, e é interessante, gente, não deixar passar de 12 horas, tá? Ah, é? É, 12 horas, porque ela vai ressecar demais. Entendeu? Ela vai ficar muito seca depois que você cozinhar ela. Então, ela tem que ficar dentro desse saquinho? Isso, ela vai ficar dentro desse saco, tá? Você vai pegar aqui... Deixa eu separar isso aqui. Mas esse saco, o líquido vai ficar aí dentro também? Vai ficar aqui dentro, isso mesmo. E não tem problema? Ela vai secando do mesmo jeito? Isso mesmo, deixa aqui dentro. O líquido não volta pra carne? Não volta pra carne, tá? Você deixa aqui, tá? 10, 12 horas. Dentro da geladeira, em refrigeração alta, tá? Tem um outro processo também, tá? Que se você quiser pegar uma bacinha de água, gente, e colocar as duas colheres e mergulhar ele lá e deixar dentro da geladeira, pode deixar também. Ah! Tá bom? Então, a bacia com água, deixa ela imersa com essas mesmas duas colheres na geladeira. Isso mesmo. E deixa lá descansando. Mesmo tempo, 10, 12 horas. O mesmo tempo. Bom, a gente vai simular aqui, faz de conta que já tiramos lá, 12 horas. Pronto, vamos lá, continuando. Então, vamos lá. Vou pegar uma panela aqui. Tô vendo que essa batata já tá com um salzinho também. Já, já. Eu não gosto de cozinhar com sal, porque demora muito pra cozinhar, né? É, aí você coloca depois, então. Isso mesmo. Bom, tiramos lá, passou 12 horas, tá, gente? Você vai pegar o patinho. Vai colocar numa panela de pressão. Vou pegar aqui. Tijolinha. Chá aqui. Cebola. E aí, quando a gente cura essa carne, a gente tá salgando ela, não precisa depois fazer o processo que a gente faria pra tirar esse sal? Não, você vai tirar, então. Depois que tirou do saquinho, você só vai lavar ela, tá? Porque ela não vai chegar a salgar. Ah, ela só vai desidratar. Normalmente, eles colocam bem mais. Por quê? É, por isso que eu falo que tem que ser 12 horas. Ah. Porque a gente tá colocando menos, entendeu? Entendi. Então, ela vai ser o tempo certo pra chegar, dar o ponto certo do sal que vai estar nessa carne. Então, é só lavar um pouquinho da superfície. Isso mesmo. E ela já vai estar com uma quantidade de sal. Lava ela e já coloca na panela de pressão, tá? Vou aqui. Colocar alho. Alho ao murro. Isso. A gente só vai cozinhar com água e cebola e alho. E por que você escolheu o patinho pra essa receita? Então, eu escolhi o patinho porque é uma carne macia, né? E ela é rápida de fazer. Dependendo da situação, você vai levar aí um máximo aí 40 minutos pra cozinhar. Depois que pegar a pressão, né? E é um prato mais rápido. Que outros cortes a gente poderia fazer esse mesmo processo? Bom, esse mesmo processo você pode usar costela, tá? Você pode fazer com costela, você pode fazer com peixinho, você pode usar um assém. Ah, quero desfiar pra fazer escondidinho, entendeu? Paleta. Paleta também. Carnes suínas também, você pode também curar costelinha, lombo, entendeu? Normalmente, o pessoal usa esse processo também que vai curar ela. Depois passa pelo lavou, passa pelo processo de defumação. Fica muito bom também. Nossa, imagina. Bom, gente, tá aqui. Vai pra pressão, quanto tem? Pressão. 40. Aqui, 40, 45, uma hora. Que é bem molinho, uma hora, tá? Aí vai ficar desse jeito aqui. Vamos ver, 40 minutos depois a mágica acontece. Isso mesmo. Vou tirar aqui, essa luva. E vai estar desse jeito aqui, ó. Deixa eu tirar essa tampa. Nossa, que cheiro bom. Olha como tá molinho. Ó, molinha. Que beleza. Vou deixar ela aqui. Delícia. Que agora a gente vai começar o processo das nossas batatinhas. Tá? Então ela fica aí reserva. Isso mesmo. Deixa eu passar um paninho aqui rapidinho. Aí. Receita boa pro fim de semana, hein? Muito boa. Gostei. Vou deixar aqui. Uma frigideirinha. Mas aí é interessante, então, deixar a carne de um dia pro outro. Isso. Curando. Tá com o despertador, dá pra você não esquecer. É isso lá. Desde duas horas vai fazer pro almoço. Você calcula o dia antes ali, entendeu? E deixa lá. Tá? Comentar aqui. Vou pôr um pouco de azeite aqui. Normalmente, a pessoa gosta de tirar já a carne assim, pra comer com farinha, entendeu? Já direto, assim, da água, sabe? Aham. Se ela estiver desfiando, molinha, fica ótimo também. Eu sempre gosto de dar uma seladinha nela. Tá? Como a gente já tá esquentando aqui, a gente dá uma seladinha nela antes aqui, pra começar nossas batatas. Ah, você vai passar carne por aí. Isso. Vou dar uma seladinha aqui nela. Viu? Porque ela ganha até um pouquinho mais de cor, né, Naga? É, ela vai ficar dessa cor aqui, ó. Vai ficar assim, bem bonita. Essa cor aí. Agora, depois que a gente tira a carne da cura, tiramos da geladeira, já demos aquela lavadinha. Ela precisa ser cozida dessa forma? Ou a gente pode preparar de outras formas? Fatiar, grelhar? Olha, você tá falando dela inteira, né? Inteira. Inteira. Eu prefiro cozinhar ela inteira e depois fatiar. Aham. Tá? Mas se eu não quiser cozinhar, eu poderia, por exemplo, fatiar ela crua e grelhar? Direto? Pode. Pode também? Pode fazer isso também. Pode fazer. Mas aí, como eu te falei, como ela desidratou, então a tendência desse bife ficar um pouco mais duro. É, mais duro. Entendi. Então faça com um bife, tipo um contra filé, um filé mignon. Aí dá. Fica ótimo. Eu já fui pro Mato Grosso e no Mato Grosso eu comi uma vez o filé mignon curado desse jeito, só lavou e depois colocou na churrasqueira. Gente, é sensacional. Deve ficar bom, hein? Muito bom. Nossa. Vou tirar aqui rapidinho. E esse caldo de carne aí, a gente guarda pra usar em tanta coisa. É, ali a cebola você consegue aproveitar. Aham. Entendeu? O caldo também daria? Não, o caldo não. Não? Porque desceu todo o sal pra ele. Ah, ficou muito salgado, sim. Todo o sal. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui. Pegar aqui um pegador, que é melhor. Aí depois você vai fazer as batatas na mesma frigideira pra aproveitar o fundinho da panela? Isso mesmo. Então vou dar uma douradinha só. De um lado pro outro. Ó, bem rápido agora. Nossa, coisa linda. Ó. Doura bem rápido. Se eu não quiser saborizar com o óleo, pode fazer sem direto? Você pode fazer direto. Normalmente as pessoas já tiram da água e comem com farinha. Você colocou azeite, né? Só azeite, tá? Mas daria pra dar aquela grelhadinha sem óleo também? Dá, sim. Se quiser colocar no forno, por exemplo, jogar um pouquinho de azeite por cima e colocar no forno pra ir dourando. Nossa, mas aí uma manteiga de garrafa também? Uh, boa ideia, viu? Boa ideia. Uma manteiga também ficaria ótima. Ia ficar bem bom, hein? Combina tanto com carne criada, né? Ficaria ótimo. Olha aí, ó. Olha que coisa boa, gente. Porque aí entra na saborização, né? Isso mesmo. Você escolhe o que você tá meia. Vou separar aqui agora. Olha como já ficou bonita. Só de dar uma voltinha na frigideira? Só uma voltinha, entendeu? Só passeou. E vamos pras batatas. Agora aqui, vamos pras batatas. Vou colocar aqui. Eu adoro batata rústica. Eu acho que a casca dá um tchano. Casca, né? É muito bom. E não só ela, assim, né? A batata que o pessoal faz aqui, ela fritas, né? Ela, com a casca... Eu gosto muito mais. Ela fica ótima. Ótima. Raramente eu tiro casca da batata. Porque eu vou lavar bem, higienizar, colocar ali naquele forinho, pra deixar ela bem limpinha. E usar a casca. Porque na hora de cascar, a gente acaba jogando batata fora, né? É difícil tirar só a pelinha, né? Isso mesmo. Ela estando crua. Então, usa tudo que a gente aproveita nutrientes, inclusive. Vamos usar essa frigideirinha aqui, que eu quero ver se eu consigo finalizar os pratos juntos. Tá bom. Bom, eu vou dar a opção, tá? Que a gente vai finalizar ela só com as batatas, alho e salsa. E vamos finalizar também um com queijo, derretido por cima. Legal? Então, você ainda traz, além de trazer uma receita incrível como essa, traz a opção pra gente ficar ainda mais feliz. Sim, sim. Você pode fazer... Eu tô usando a mussarela. Mas se você quiser usar outro tipo de queijo, você pode usar também. O que você sugere? Um provolone? Ah, um provolone. Fica ótimo também, tá? Aí, se você quiser um queijinho coalho, também pode ser também um queijinho coalho. Também combina, né? Tá? Fica ótimo. Certo. Aquele queijinho também, sabe aquele de Minas? Ah, o... Aquele mais durinho. Minas padrão? Isso mesmo. Você pode derreter, jogar por cima. Deixa eu ver se tem pergunta pra você aqui, ó. Um, gente que ama suas receitas, não é de hoje, né? Eunice Flores, eu amo as receitas do Nagata. Parece que sinto até o cheiro dessa delícia. A Selma também. Delícia, adoro as receitas do Nagata. A Carla, chefe Nagata sempre traz dicas legais. Re adorei Sky, que doce de cachorro. Ela diz que tá ajudando as ONGs, né? Que algumas estão lotadas com cães e gatos. Realmente, né? É tão bom a gente ajudar a divulgar o trabalho dessas ONGs, né? Pra eles terem ajuda, quanto mais ajuda, sempre melhor. Pode pôr no freezer, a Edna quer saber. Pode congelar essa carne depois de curada? Pode. Lava ela e congela. Depois que tirar da geladeira, lava e aí pode congelar. Isso mesmo. E depois de cozida, acredito que sim também, né? Também, também. Porque essa carne, depois, você pode utilizar ela pra desfiar, tá? Aqui. A Ri, deixa eu ver qual que é o nome dela aqui. Rita. Beijo pra você, Rita. Ela tá pedindo pra eu falar pra você que ela é a sua fã incondicional. Obrigado. Que querida. Que legal. Sal simples. A Marinês da Cruz quer saber se o sal simples faz, às vezes, da cura desse sal de cura ou não. Pode também usar, tá? Mas é como eu te falei, não vai dar aquela reação, né? Dessa carne de sol que a gente compra no supermercado. Levaria mais tempo, será, com sal simples? Não, não, com sal simples vai levar mais ou menos 24 horas. Tá. Tá? Aí, além de você tá colocando duas colheres, você vai colocar três cheias. Três cheias. Aí aumenta, então, pra um quilo de carne. Legal. Ó, depois você conta pro Júlio. É. Ai, Geraldo, você é demais. O Geraldo dá cada resposta pra turma aqui. O Júlio quer saber qual que é o seu açougue. Depois você conta pra ele aqui, tá? Porque tá bonita essa peça de patinho mesmo, né? Que você é posição. Caiu bem, né? Já lembrando que caiu bem o preço, né, do patinho. Verdade. Chegou, fica muito caro. Hoje você encontra, depende de região. Eu me lembro quando tava R$ 49,90, pouco tempo atrás. Então, tem região que você vai pagar R$ 26,00, outra região você vai pagar R$ 29,00. Tem região que você vai pagar mais de R$ 30,00. Onde eu compro tá R$ 29,90. Tá. Baixou bem. Quanto de água na panela de pressão, a Regina quer saber? Vai cobrir. Cobrir a carne. É, como uma carne macia, né, então vai cozinhar bem rápido. Hum, boa pergunta. Aí, Dê, dá pra fazer com cupim? Tá. Nossa, com cupim é legal, hein? Fica ótimo, tá? Bem. É, Luiz, também queria saber se esse caldo que ficou na panela serve pra alguma coisa. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Ele diz que dá pra salvar as batatas. A cebola. Mas essa água vai ficar muito salgada. Aquela cebolinha que sobrou... As batatas não, a cebola, perdão. É, dá pra utilizar. É. Né? Aí você pode passar nesse processo, por exemplo, dessa frigideira, aquela cebola com um pouquinho de azeite. Delícia. E pôr por cima, entendeu? E aí dá aquela douradinha na batata, você jogou o alho agora? Isso, já joguei o alho, o alho já tá dourando. E ali o que você fez? Colocou o queijo? Aqui eu coloquei um queijo. Hum. Que é esse queijo que a gente vai, daqui a pouco, fazer com o queijo que a gente tinha falado, né? Uhum. Bom, aqui já tá no jeito, vou colocar um pouquinho de salsa aqui junto. Cebolinha. Nossa, como tá bonita essa batata, gente. Dá uma mexidinha, enquanto isso a gente já vai cortando a nossa carne. Bora lá? Tão cheiroso, bora. Bora. Mandar um beijo pra Lucena Furlan também, obrigada pela mensagem carinhosa, viu minha linda? Eu vou tirar essas coisas aqui. Agora quantas pessoas comem com essa quantidade que você passou? Olha, essa quantidade aí, dá pra mais ou menos... Ó, depende da intensidade da fome, né? Dá pra umas quatro pessoas. Tá. Comer bem, tá? Porque é um quilo de carne, inicialmente ela sempre reduz um pouquinho, né? Isso, reduz um pouco, né? Uhum. Bom, deixa eu ver aqui como tá nosso queijo. Tá aqui. Ó, gente. Só pra mostrar pro pessoal em casa, ó como... Ai, meu Deus! Ó. Gente! Vocês estão vendo isso? Tá desmanchando, ó. Na gata, que espetáculo essa carne. Vamos montar um pratinho aqui. Vou deixar esse aqui. Esse aqui. Eu vou por aqui. Vamos lá. A hora que você quiser montar, fica à vontade. Vamos lá. As batatas foram cozidas previamente sim, Dilma. Isso. São cozidas, viu Dilma? Um beijo pra você, Linga. Vamos colocar aqui. A Miriam também quer fazer com cupim. O cupim fica ótimo, tá, gente? Boa dica. Adair Silva, essa carne desfiada com creme de queijo provolone pra comer com pão, misericórdia, mulher do céu! Deve ficar demais também. Ó, você faz aqui assim, ó. Nossa, que beleza de prato. E como é que a gente escolhe se a gente vai comer com queijo ou com batata? Olha... Que decisão difícil! É sempre bom provar os dois, né? Ah, eu concordo. Concordo muito. Você vai pegar um pouquinho desse alho aqui, ó. Nossa, na gata! Joga um pouquinho desse azeite por cima. Gente, que prato lindo! E agora, o queijo. Ó, gente. E ainda vem o queijo. Ó. Meu... Como é que faz, gente, pra resistir ao negócio desse? Olha a cara da turma aqui no estúdio. Todo mundo hipnotizado com essa cena. Olha a cara do Adilson, gente! A gente tava assim, ó. Aí, gente, ó. Queijinho, uma cebolinha. Ai, maravilha! E é isso aí. E a gente aplaude muito na gata. Muito bom. Que espetáculo. Você é demais. A Thaís tá dizendo aqui, ó. Eu e minha mãe tentamos fazer no domingo e não deu certo. Kaká, agora já sabemos. Acho que ela já entendeu aonde que eles erraram no processo aí. Vou dar um recadinho e já venho. A gente se encontra na mesa. Nossa, gente! Tá muito lindo esse prato! Olha a mesa que o nagata traz! Tudo de bom, né? Mandioca cremosa. Temos de tudo. Ai, gente, que prato lindo! Enfimamento. Fala isso pra ele. Tá tipo de restaurante requintado, né? Não é? Uma beleza, um bom gosto. E aí o nome que se coloca, né? Pro prato ficar ainda melhor. Você pega aqueles cardápios que fala tanto. É verdade. Não é? Coloca nome e sobrenome em tudo, né, nagata? Carne curada artesanal. Com batatas rústicas. Mas você sabe que isso é que vende, né? Não é? E aí você vai ler e você fala, nossa, eu quero isso. Tem tantos detalhes que eu penso, ai, eu não gosto disso não. Aí eu pergunto, pode vir sem? Aí o garçom fala, não, mas é só um pingo. É, uma botinha. É só uma gota. Você acha que vai preparar tudo? Eu acho que vai ser um creme, né? Bom apetite. Então vamos mostrar esse espetáculo. Eu vou até tombar ela aqui do lado, porque eu quero mostrar o seguinte pra vocês, ó. Que a gente já tinha visto isso lá. Olha essa cena, ó, ó. É só puxar com o garfo, vocês estão vendo? Não precisa fazer força. De tão desmanchando que ela tá. Aí eu vou pegar um pedacinho de batata, porque a gente faz tudo junto, né? Nossa. E esse queijinho que você colocou em cima, que queijo que é? Uma moçarela, né? É uma moçarela, né? Uma moçarela. É, ficou tão bonitinha. Ficou. Ó, olha esse garfo. Um pedacinho de cada. E vamos lá. Que delícia. Ah, mesmo. Muito bom, né? Ai, gatas, parabéns. Nossa, que delícia. Você vê? Ah, tá. Muito bom. Nossa, eu posso falar com segurança que eu acho que eu nunca comi um patinho tão gostoso. Nossa. Muito bom. Só comendo uma carne de sol. Porque a carne básica do dia a dia é a famosa carne moída, é o famoso bife. É, é verdade. Gente, esse aqui tá muito espetacular, muito especial. E você não disse que é patinho se você não contar, né? Não mesmo, fala. Parece outra carne. É uma carne de sol leve, parece sim. É, menos saudada. Menos saudada, bem leve. É uma carne de sol bem leve. Como a gente deu a dica ali, você pode fazer com cupim, né? O cupim fica maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Cupim, peixinho, entendeu? Costela também. Será que dá? Fica ótimo, já fiz. Fica muito bom. Fica. Fica muito bom. Olha lá, viu? Mas a textura é muito boa também, né? Também. Nossa. E aquela questão do bife, né? Muito bom. Que você comentou, aí já não daria pra fazer com patinho, apesar que o patinho é macio. O bife de patinho é maravilhoso, né? Então você vai usar um contra filé. Usa um contra filé, vai ajudar muito, até aquela gordurinha pra deixar ela mais úmida, entendeu? E a questão que o Dudu falou de não ser tão salgada é muito bom. Não, você viu? Fica bem no ponto. Ela é leve, né? É uma carne curada diferente mesmo do que a gente tá habituado. Você vê, o sal tá equilibrado. Super equilibrado. É um prato bem requentado, com tempero bem leviano. Maravilhoso, né? Nossa. Entendido. Eu sou praticamente uma master chifer. Crítica de restaurante. Não é? Não é um prato requentado, assim, você vê? Requentado. Requentado. Não, assim, né? É requentado. Prato que faz vista, né? Agora na gata. Claçuda, né, tia? Claçuda. Essas delícias todas a gente encontra no porcão. Isso. Torresmo de rolo, gratinado, mandioca cremosa, pãozinho de alho, que é a entrada do porcão hoje. Nossa. Baião de dois, feijão tropeiro. Nossa, gente. Vamos desfilar pela mesa? Porque assim, enquanto a gente fala, a turma fica com os olhos cheios, assim, ó. E a boca cheia d'água também, pra experimentar de tudo. Esse aqui é o baião de dois. O baião de dois. Olha, coisa linda. Essa panelinha fica ainda melhor, né? Nessa travessa. Enquanto você tava finalizando o prato, a gente tava bem tricotando aqui, e sua comida tem muito sabor, né? Tem muito tempero. Então até a batata é a batata, né? É a batata. É a batata. Pode comer sem parar. Muito temperada na gata. É muito bom. Mas então, é esse daí que é a ideia, né? De ter um restaurante, né? Você ter um restaurante é aquilo, você tem que colocar sabor. E fica a marca registrada. É. É lugar, né? É. Há muitos anos atrás, né? Que é a questão da alta gastronomia, né? E todo mundo comprava produtos importados e tudo mais. Hoje não. O Brasil é rico em produtos que você pode fazer. Você vê um prato tão simples, né? E você, se você hoje pegar, ter um restaurante hoje de alto nível, você serve ele como um restaurante, um prato internacional. Um prato mega gourmet. Entendeu? E a gente encontra aqui de qualidade, né? Isso que é bom. Igual o desuso de carne de primeira e carne de segunda. Ninguém mais usa esse termo, né? Não, não, não. Mesmo porque não existe carne de segunda, existe carne não bem preparada. Eu sempre falo que não existe produto ruim, né? Existe produtos mal elaborados. É, exato. Eu acho que um produto, você pega uma carne hoje aí, que seja uma costela, né? Que as pessoas falam, nossa, mas a costela demora a cozinhar. Mas depende como você prepara ela, né? Se você, às vezes as pessoas querem fazer rápido, comida rápida. Comida rápida não é boa. Quem tem pressa comigo, não é? Entendeu? Mas se for fazer rápido, tem que saber fazer. É, eu sou do time da comida rápida. Sabe, eu tenho uma preguiça de ficar na cozinha. Mas, Pamela, é isso. Eu ainda vejo alguns vídeos lá. Eu tenho preguiça na gata. Eu coloco lá, porque são pratos que eu aprovo. Ai, muito obrigada. Fico feliz. Eu aprovo porque, veja só. Mas tem receitas e receitas. Algumas são rápidas. Comida rápida, quando eu quero dizer assim, rápida, mas tem que ser uma comida que você sabe o que você tá fazendo. Entendeu? Existem vários tipos de comida rápida que são maravilhosos. Entendeu? Você faz um risoto lá. Tem aquela receita de domingo, quando a gente fala, essa aqui é receita de domingo. Exato. Porque é que domingo a gente tem mais tempo. Sim. A gente vai elaborar mais. É que não dá pra transformar uma comida que vai ser demorada em rápida. Aí ela vai ficar ruim. Sabe quem ia arrasar naquele lanchinho que a gente montou em um minuto? Não, né? Vocês tiveram essa atividade, né, de montar. A gente teve. Eu ganhei. Tu ganhou? Tu ganhou. Tu ganhou. Tu ganhou. Tu ganhou nenhum. O que que era o seu, tia? Nossa, mas ela pegou meio quilo de mussarela, meio quilo de... juro, meio quilo mesmo. De presunto e botou no lanche. Um lanche econômico ela fez, né? É barato? O que é que tá barato? É igual lá dos mercadão. Eu acho que ela fez o tamanho da fome dela. Olha, mas a Eliane falou com boca cheia, você viu? Você não teve nenhum voto, tia. Não é só perder. Eu tive um. Só pra não passar embaixo da mesa. Você teve um voto? É. Tu ganhou dois. Eu tive dois. Eu fiquei em segundo lugar e a gente em terceiro. Aí ficou melhor. Medalha de bronze pra você. É. Muito bom. Eu achei que eu tinha ganhado. Não sei, minha memória ainda é meio estranha. Tá estranha, né, tia? Não foi, não. Mas o pessoal vai ver quando mesmo esse programa que a gente gravou? Eu já tô perdida. Já viram? Isso foi na emenda. Ah, isso foi na emenda do dia da gata. Isso foi horrível. Depois é a sua memória que tá ruim, né, tia? Eu falei, chegamos no final do ano. Foi o dia da apagão? Foi o dia da apagão? Foi. Foi. Foi a verdade. Terminando. Turma, é o seguinte, pra vocês conhecerem mais pessoalmente o trabalho de na gata, vocês tem que ir lá no Porcão Beer, que é maravilhoso. Fica na moca. E o telefone é o 2607-4504. 2607-4504. Pode começar a seguir o Marcelo lá. Ah, nossa, é até estranho falar só Marcelo, porque é Marcelo na gata, seu nome. Marcelo na gata. Arroba Marcelo Y na gata lá no Instagram, tá bom? E tem a cantina também, né? É isso mesmo, gente. Cantina de Irene, já estão pegando reserva agora pro final do ano. Telefone 35425-1000. E Porcão Beer, gente, Rua Guaibé 110, Parque da Moca. Rodízios de comida brasileira, gente, que tá um sucesso na moca. Acredito. As pessoas estão amando esse rodízio. E é rodízio almoço e jantar, gente. Almoço e jantar, final de semana. É igual a cantina. A diferença é que um é italiano e outro é brasileiro. Ai, que delícia, na gata. Bom demais, é sempre uma delícia te receber, viu? Obrigada, querido. Fiquem aí arrasando, né? Nesse prato. Porque eu vou agora lá para o outro lado do estúdio, porque hoje é dia de novidade aqui neste programa. E estou muito feliz.